Oi, eu sou a Fernanda Pteocou e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje a gente tá fazendo o nosso especial de Ano Novo. Cada um tem sua simpatia de Ano Novo, pula ondinha, acende vela. A minha envolve comer arroz e lentilha. Os dois são símbolos de fartura. Ano Novo, vão pra praia tomar uma caipirinha. E o bom desse prato é que você não precisa não passar o dia na praia tomando caipirinha. Você passa o dia e ele é rápido. Em uma hora você faz tudo, ele tá pronto, é um prato único. E depois é pular sete ondinhas. Alho. Eu já tenho meu dente, todos os meus dentes, são quatro dentes. Tudo ele picado aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de picar esse. Eu dou uma amassadinha assim de leve pra só soltar a casca. Daí, ó, conforme você puxa aqui a pontinha, a casca já sai bem mais fácil. Bom, esse eu gosto de fazer laminadinho. Normalmente eu gosto de usar picado nas receitas. Mas esse laminadinho, fica legal que ele fica mais presente. Você vê os pedacinhos dele no meio do arroz. Agora a cebola. Cebola a gente vai usar de duas maneiras nessa receita. Uma é o brunoase. Se um professor, né, da gastronomia, vê isso aqui e fala Isso não é brunoase. Isso aqui é brunoase de tu. Porque o meu brunoase é assim, esse, um pouco grosseiro. Né? É maior. Mas, assim, quando é cortado em cubinhos bem pequenininhos, dois por dois milímetros, normalmente você chama brunoase. E esse aqui é julienne, que é em tirinhas. São meias... é uma meia lua. Então é o seguinte. Cebola com casca. Você pega uma faca e tira essa parte que tem pelinho. Aí você pega, arranca toda a casca. Aqui eu gosto de deixar esse cabelinho. Pra servir de base do nosso corte. Eu vou cortar metade dessa cebola de um método. E outra metade em outro. Aqui, ó, pra ficar cortado em cubinhos pequenininhos, que é o brunoase, a gente corta assim. Quanto menor você cortar aqui, mais imperceptível vai ser a textura da cebola. Tem muita gente que tem problema com a textura da cebola. Menor ela vai parecer. Essa aqui a gente vai cortar julienne. Que são as... que é a meia lua. É só cortar assim. Ela já fica... Quando você for mexendo nela na panela, ela já vai soltar todos os anezinhos. Agora nosso paio. Aqui eu tenho quatro pedaços iguais a esse. Três aqui já estão picados. Esse aqui eu vou picar. Você pode trocar aqui por outro. Outro defumado, linga e sacalabresa. Eu acho que o paio combina super aqui. E tem a superstição de se comer porco no ano novo. Por quê? As pessoas dizem que a ave você não pode porque a ave se escapa para trás. E as pessoas querem ir para frente. E o porco fuça para frente. Então, as pessoas comem o porco para fuçar para frente. Seja lá o que isso significa. Mas é bom. O que importa é que o resultado dá certo. Fica bom com arroz, com lentilha, com cebola. Eu corto ele primeiro no meio. Ele fica cortado em quatro. Como a nossa receita tem um quê de árabe. Ela quer ser árabe. Não é uma receita originalmente árabe. Mas o arroz com lentilha os árabes fazem muito. E a cebola por cima. Então, eu fiz o seguinte. Aqui eu tenho dois temperos super legais. Para dar um perfuminho de ano novo na nossa receita. Que é o hortelã seco. O hortelã desidratado. Se você não encontrar ele por aí, você pode comprar chá de hortelã. Cortar o saquinho e usar. E essa aqui é a pimenta síria. Ela é uma mistura de várias coisas. Ela é muito gostosa. Muito saborosa. Se você não achar a pimenta síria, Você pode usar a pimenta do reino e colocar uma pitada de canela. Fica especial. O arroz comum. E é isso. Agora a gente vai para o fogão. Eu já gosto de colocar o azeite e o alho meio juntos. Para o azeite ir pegando o sabor do alho. Como o nosso alho está laminadinho assim, vou deixar ele ficar dourado. Vai ficar bem gostosinho. Achar um crocantinho no meio do arroz. Agora com o alho assim, já começando a ficar bem douradinho. A gente joga a cebola. A gente joga a cebola. E espera ela ficar translúcida. Agora que a nossa cebola já está douradinha. Levemente translúcida. Vou refogar o nosso paio. O paio ele não precisa refogar muito tempo. Porque ele é muito gostoso cozido também. Tanto que no feijão você pode colocar ele direto. Sem precisar refogar. E aqui como ele vai cozinhar junto com a lentilha e com o arroz. Ele vai dar o gosto da receita. Então é só dar uma suadinha nele. Agora que o nosso paio já deu uma suadinha. Vou colocar o arroz. Aqui a gente tem meio quilo de arroz. O que é equivalente a duas xícaras. E aqui eu já vou colocar a lentilha também. Meio quilo também. Equivalente a duas xícaras. Vou abaixar o fogo. Não preciso me preocupar em mexer muito. Ele já está misturadinho. Vou botar uma pitada de sal. Não precisa de muito sal. Porque o paio já é bem salgado. E daí se faltar sal a gente acerta no final. Põe mais um pouco. Aqui eu vou colocar um bom tanto de tortela seco. Que fica bem perfumado. As duas pitadonas. Isso é o quanto você gosta. Se você sentiu o cheiro da pimenta síria e achar muito forte. Põe pouco. Ou não põe. Aqui eu tenho oito xícaras de água. Se não couber tudo na sua panela. Não tem problema. Assim que ele absorver um pouco de água. Você coloca mais. Aqui eu vou esperar. Ainda não foi tudo. Eu vou deixar a água quentinha aqui do lado. Só vou mexer para misturar o tempero. E deixar ele quietinho no fogo baixo. E vou acrescentando a água conforme ela for descendo. Frigideira. Fogo bem alto. Bastante azeite. Pode fazer com óleo. É ano novo. Você não economiza no azeite, tá? Se for para economizar no azeite, faça com óleo. A gente vai deixar essa cebola ficar bem dourada. E como a cebola solta muita água, ela demora. A gente vai fazer em levas. Tenta soltar bem os anezinhos. Se achar que está dourando demais, baixa o fogo. Bom, gente. O nosso arroz está pronto. Foi mais ou menos uns 35 minutos cozinhando. Tive que colocar um pouquinho mais de água. Mas é... Nada tem segredo. Você tem que ir experimentando enquanto faz. Porque as pessoas às vezes perguntam. Nossa, mas como que eu sei o ponto? Experimenta. Pega um garfinho. Assopra. Experimenta. Cebola. A cebola foram umas seis levas de cebola. Demora. É chatinho. Mas ela fica muito gostosa. Ela fica crocantinha. Eu acho a cebola incomparável. Mas vou ensinar um truque. Para vocês. O negócio é o seguinte. Põe todo o azeite. Bastante azeite. Toda a cebola. Um pouquinho de sal. Uma colher generosa de açúcar mascavo. Coloca. Deixa ela... Aquece a panela. Joga a cebola. Começou a borbulhar. Abaixa o fogo. Deixa bem baixinho. Vai mexendo devagar. Até ela ficar amarronzada. Ela vai ficar uma delícia. Não vai ficar crocantinha como essa. Mas vai ficar adocicada. Bem gostosa. Bom. Experimentar. Acho que a gente encheu demais. Essa panela. Bom. Você pode também na hora de servir. Colocar a cebola por cima. Para ficar bonito. Misturar um verdinho aqui. Uma salsinha picada. Um hortelã fresco também combina. Eu gosto de deixar a cebola para cada um. Colocar a sua. Eu adoro. Queria dizer que a equipe também comeu bastante dessa cebola antes. Um hortelã fresco. Um hortelã fresco. Fica muito bom. Um. Um salsinha fresco. Um sabor do pai. O pédala no arroz. Um. Um. Lentilha combina demais com limão Não sei se vocês conhecem esse truque incrível Pro limão não sair voando por aí Gotinhas de limão Perfeito Eu adoro limão Gente, uma opção vegetariana legal Ao invés do paio, coloca ricota defumada Ou ricota defumada picante Não coloca pra refogar Só coloca junto, já coloca o arroz, a lentilha E coloca pra cozinhar O defumada dá um sabor delícia no arroz Chega o final de ano, todo mundo reclama O ano foi difícil, o ano foi ruim Eu acho que cada um faz o seu próprio ano E eu espero que o ano que vem Seja cheio de fartura Arroz, lentilha, gostosura E que todos sejam muito felizes Na descrição do vídeo aqui no Youtube tem Link pras receitas Link pro Facebook, link pro Instagram Tudo que vocês precisarem Bom, a gente vai dar uma pausinha pras férias E a gente volta logo mais Feliz ano novo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!